A impunidade na relação do Conselho Nacional do Ministério Público com o doutor Deltan Dallagnol e os desmandos dos procuradores da Lava Jato é algo inaceitável. No famoso episódio do PowerPoint, uma semana depois, há quatro anos atrás, a defesa do presidente Lula entrou com uma representação contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, pedindo uma liminar, afastando o procurador diante da gravidade das irregularidades cometidas. Já se passaram quatro anos e quarenta oportunidades, quarenta oportunidades, esse tema foi incluído na pauta. Em quarenta oportunidades, a defesa do presidente Lula, o escritório dos advogados, trabalhou, se preparou, esteve presente e o tema saiu da pauta. Em quarenta oportunidades, o presidente Lula aguardou o julgamento e ele foi tirado da pauta. Hoje pela manhã, estava mais uma vez pautado. Mais uma vez, a defesa estava a postos. E mais uma vez, o tema foi retirado da pauta. Tem uma sessão à tarde do Conselho Nacional do Ministério Público. Se ele não for julgado e se o Conselho Nacional do Ministério Público permitir que simplesmente tudo isso prescreva, as penas menores já prescreveram todas, a mais alta, que ainda poderia ser aplicada, prescreve no dia quatorze de setembro. Se o Conselho Nacional do Ministério Público retirar da pauta de novo e permitir que esse senhor tenha de novo essa proteção, é algo assim inaceitável, inexplicável. É irresponsabilidade com o Estado Democrático de Direito, o deboche com o cidadão. Gente, quando foi para julgar o presidente Lula no TRF4, simplesmente pegaram todos os processos, jogaram para trás, puxaram do Lula lá para frente e julgaram uma questão de dias, quarenta vezes. Não tem nenhum processo mais antigo do que esse, mas simplesmente por uma relação corporativa ou de medo, qual é o motivo, gente, que leva esse senhor a ter essa proteção, a ter essa relação de impuridade? Esse deboche com a sociedade é medo? É covardia? É pressão da mídia? O que é que leva? Isso desmoraliza, isso corrói o sistema de justiça. Isso é indigno. Isso o Conselho Nacional do Ministério Público. De novo, de novo, não julgar hoje é melhor fechar as portas, porque sinceramente não tem nenhum motivo para continuar insistindo.